Brota, brota, é mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandela Aqui no Baile da Quarta Pensa que eu sou de bobeira Vou te arrastar pra base e soca, soca a noite inteira Toca, soca, soca, soca a noite inteira Aqui no Baile da Quarta Toca, soca, soca a noite inteira Toca, soca, soca, soca a noite inteira Aqui no Baile da Quarta Mas esse é o DJ Papu, sucesso com a mulherada Mas esse é o Debit, sucesso com a mulherada Aqui no Baile da Quarta, sucesso com a mulherada Toga, rama, deixa rama Toga, joga, joga Mas esse é o Didi Papu, sucesso com a mulherada Mas esse é o Debit, sucesso com a mulherada Aqui no baile da quadra Toca, busca buçoca tu as relações engraçadas Toma pica toma vara E aí DJ Papu? E aí DJ Papu? E aí DJ Papu? Toma, toma dela, filho! E aí DJ Papu é Bint! Pra que pro Toros resiste o baile? Toco, 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 bint caralho! Vai, 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 vai! Aqui no baile da barra Pensa que eu sou de bobeira Vou te arrastar pra base é soca, soca a noite inteira Toca, soca, soca, soca a noite inteira Aqui no baile da 4 Toca, soca, soca a noite inteira Toca, soca, soca a noite inteira Aqui no baile da 4 Toca, soca, soca, soca a noite inteira Aqui no baile da 4 Toca, soca, soca a noite inteira Mas esse é o DJ Papu Sucesso com a mulherada Mas esse é o Debit Sucesso com a mulherada Aqui no baile da 4 Sucesso com a mulherada Fecha a roga Toga Mas esse é o Didi Papu, sucesso com a mulherada Mas esse é o Debitch, sucesso com a mulherada Máquina aqui no Baile da Quarta Maraca por cint아서is engraçadas, toma pica toma a vara Bussoka, 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 Bussoka... Toma pica, toma vara... Soca, busoca, 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 buçoca 10 horas-mais graçadas Busoca, busoca, buçoca, 10 horas-mais graçadas Toma pica, toma vara YAY, YAY DJ Papu YAY DJ Papu YAY DJ Papu YAY DJ Papu Toma dela, fui Aê DJ Papu é bat, pra que pro todos aqui no show de saúde do baile toco, 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 bebao de caralho vai 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 vai